A mensagem da presidente tem um forte conteúdo do ponto de vista econômico. O Brasil precisa avançar. E o Congresso Nacional tem um papel fundamental, que é destravar o Brasil, desburocratizar o Brasil. Muita gente acha que o Brasil está desburocratizado, não é fato. O Brasil precisa atualizar as suas leis, os seus códigos, precisa discutir e avançar nessa questão dos roios de petróleo, tem que resolver a questão do ICMS, do FPE, da relação com os Estados brasileiros, da federação como um todo. Então, eu acho que o Congresso Nacional tem um papel fundamental de apoiar todas essas medidas econômicas, que são medidas para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. O Brasil não pode voltar a não ter crescimento, o Brasil não pode retroagir, o Brasil tem que avançar. E para que o Brasil avance, é necessário que o Congresso Nacional tenha essa consciência de que nós precisamos incrementar recursos na economia para gerar emprego e renda e dar oportunidade a todos os brasileiros.